vinculado . . . . . . . vai botar o saco ali com esse aí que de carrego eu vou dar ele de frente e vim vai pegar uma marcação não importa o senhor olha de lado pode girar a lima? sim pode girar pra lá né? sim pode ir pra cair em pé aqui mesmo eu estou querendo acelerar o processo tem que girar pra cair em pé depois já está aqui eu estou só batendo e girando eu estou bem? eu acho que não sabia é eu estou filmando vai lá então relaxa eu vou meter mais feio é 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 mais feio parece que você quer isso que eu olhei diz que eu nem saltei hoje quero pegar só isso saiu frente frente e voltou quer ver o dia também do trem ainda fez ainda fez o salto Boa, boa, parede, parede! Boa! Merda, velho! Ah, tá amareloia, né? É o de boi. É tranquilo, né? É tranquilo, né? É suado. Foi isso que você buscou. Mais um. Parede agora. Ah, faltou outro. Falei, não fernete. Não fernete. Boa! Matou? Eita, parou! Que bacana! Que braça! Não mata! Cansado, vai fazendo nada! Pode ir? Pode mandar, vai gravando. Tá no show, tá no show. Continua, continua. Levanta! Eita! Pessoal vendo atrás. Vou tentar de novo, outra vez. Olha o clã do pirata. É o clã do pirata. Ficou pro lado, às vezes eu puxo muito o braço direito e meu corpo vai girando. Vou acertar. Vou acertar. Pá! Vai, mãe. Vai, urra! Consciente, consciente, consciente. Vai espirar também. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Continua, continua. Continua. Parede. Boa! Continua, continua, mesmo. Continua, continua. Pera aí que eu peguei o colchão, pera aí que eu peguei a coberta. Eu tô girando de lado, eu passei no sag, tem que completar o sag e puxar um pouco mais. Esse de frente eu tenho muito mais confiança, acho que dá pra me treinar a ir mais alto. E você, eu acho que é de boa aí. Um a mais? Um a mais tipozinho? É um mortal, um mortal né? Você faz um mortal cai em pé, um mortal cai em pé, um mortal cai em pé. Não, não vai ficar ali. É o que você vai ali não, pode ser, bora? Bora! Pode ser, bora. Tem um pouco o seu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A altura tá boa? Tá boa, pô. Tá na altura da testa. O giro, né? Quando tu sai, pisou. Aí vai pra um giro. Aí o giro tá na altura da testa. Esse foi de potência, né? Caralho. Esse foi de potência. Na volta também. É? Na volta também. Alto, alto. Foi. Foi sim. Eu senti bem se bom. Eu vi a cama aqui. Enxergou e... Eu vi que ia vacilar. Aham. Foi bom. Ok, só. Foi. Agora foi alguma coisa correta? Não, foi certo, pô. Não saí, não saí. Foi certo, é. O único detalhe tá sendo só esse. Só esse tempo de espera. Sai, ficar de frente pra poder girar. Ele fica bem retinho. A altura tem? É, a altura tem, tranquilo. Foi. Não informa com o sérgio. Não. 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 corrompou um pouco para trás achei que vai cair aqui olha o 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 vai fazendo e vai pensando no giro girou, grupou girou, grupou o 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